Oi gente, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Denise Lelis. O vídeo de hoje é mais um vídeo sugesto. Gente, o vídeo de hoje vai ser inspiração de look com a calça flare, né, a preta. É uma calça que eu gosto muito, essa calça. Eu acho que ela vai vir com qualquer coisa, vocês vão ver aí. Qualquer estampa, qualquer sandália, fica super 10, fica super elegante também. Então, hoje vai ser esse vídeo que eu vou trazer pra vocês, tá bom, gente? Se vocês gostarem, se eu ver que vocês curtiram muito, ela tá sempre trazendo mais propostas e ideias com essa calça. Porque eu acho ela, assim, muito coringa, gente, muito linda, sabe? Eu acho que fica bem maravilhosa, deixa a gente bem maravilhosa. Então, acho que a gente deve super investir. Se você não tem, pode comprar sem medo, que você vai amar, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, tá bom? Vamos conferir aí todos esses looks. Se inscreva no canal, tá bom? 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 Se inscreva no canal, tá bom?